Fala galera, beleza? Fala galera, beleza ou não? Muito bem, isso aí, muito bem-vindos a mais um vlog super, hoje em especial do projeto do M2 aqui do Lucas do canal Inutilismo. Hoje a gente chega aqui pra uma transformação que eu gosto muito e que faz toda a diferença no final do projeto, cara. A gente vai agora pra parte de detalhamento. Tô aqui na Specs Studio, vocês já acompanharam aqui no canal, já sabem o trabalho desse cara e da equipe dele. Lucas, é um prazer estar aqui. Então pra quem não quiser perder esse episódio aqui, nem os próximos, os futuros projetos que a gente vai fazer aqui no canal, e ainda não for inscrito, peço que por favor se inscreva aí embaixo. Quem puder apertar o like aí, ajuda pra caramba, beleza? Lucas, não deixaram, velho. Não deixaram bater uma água no carro. O carro chegou assim, ele tá comigo já tem umas duas semanas assim, assim. Não deixaram de jogar uma aguinha na roda, cara. O pessoal tá com vontade de ver antes e depois, né? A galera quer ver muito antes e depois, assim, cara. Eu não suporto carro sujo, velho. Eu não gosto de carro sujo. A minha casa pode estar na zona, mas os carros que eu ando tem que estar num brinco, velho. Toda semana, uma vagininha, tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia, velho. E aqui é um lugar que a gente dá uma pulida, tá ligado? Não é aquela pulida. Assim, aqui é o lugar que o negócio sai, aquela joia bruta, sai uma coisa refinada, velho. E é o que vai acontecer nessa M2. Lucas, vamos dar uma volta e mostrar pra galera um pouquinho aqui? Bora. Bom, o que você já viu aí? Cara, o carro tá... parece que nunca fizeram nada de detalhamento no carro, velho. Parabéns, Lucas. Valeu, cara. Legal. Só uma M2. Valeu, meu, Luel. Cara, vamos lá. Nunca fez nada de detalhamento. Tem muito risco, não tem? Tem. A gente não analisou a fundo porque o carro tá bem sujo, né? Primeiro a gente tem que fazer a descontaminação, lavar o carro. Deixar a tempo pra gente dar uma olhada direitinho pra ver que pontos a gente vai entrar com mais atenção. Mas, no geral, lavar o carro, descontaminar, fazer aquele serviço que vocês já conhecem. E entrar com a conexão técnica de pintura e depois com a proteção de... Bom, galera, bora começar a trabalhar porque aqui vai ter muito trabalho, tá? Aqui a gente vai fazer um pacote completo, Lucas? Pacote completo, como sempre, né? Então, o que é o pacote completo? Lavagem técnica detalhada, lavagem fundo de tail, de chassis, deixar o carro zero, roda, pinça, disco, toda a caixa de roda. Tem um negócio fino que você conhece. Lindo. Colimento técnico, fazer a correção técnica de pintura, deixar o carro no espelho. Por fim, cerejinha do bolo, entrar com a proteção, revestimento nanocerâmico. Aí a gente escolhe a proteção que quer, você me fala. Cartas abertas aí pra você, carta branca pra vocês. Esse mesmo o cara é meu, o cara não lava o carro. Um carro desse merece uma proteção, de verdade. Merece. Por fim, a higienização interna, deixar o carro também na pote interna zerada, remover os bancos, fazer uma descontaminação completa interna também. Aguardem, galera. Bora curtir esse vídeo, que esse é daqueles extremamente prazerosos. Lucas, você vai receber um carro zero daqui a pouco. Bora. Galera, BMW M2 aqui, do Lucas, inutilismo, já na cabine de lavagem. É lavagem? É, cabine de descontaminação. Descontaminação, é que lavagem é frio, fala lavagem, né? É frio de casa, né? Remete ao negócio daquela comida dos portos e tudo mais. Mas beleza. Tá aí, essa vai dar gosto de fazer, vai Lucas. Essa vai, essa vai. Cabine sujona, bem contaminadinha. Lacha superior também. Vamos falar desse procedimento? Vamos. O Lucas botou três pessoas pra trabalhar no carro, só pra você entender o nível de contaminação que é o carro. Pra gente agilizar também. O que vai ser feito aqui hoje, então? Vamos lá. Aqui, primeiramente, a gente já posicionou o carro, a gente subiu o carro no elevador, né? Então vai suspender ele e começar toda a descontaminação interior do carro de chassi. Então, caixa de roda, roda, pinça, disco, toda a parte da área de suspensão ali, subframes, subframe dianteiro, subframe traseiro, toda a parte de quadro inferior do carro, escapamento, ponteira. Então, tudo isso a gente entra pra descontaminação, deixar zero, impecável. Aí, depois, entra com uma proteçãozinha, né? Pra manter isso, a longevidade dessa limpeza, né? Legal. Que não é uma limpeza qualquer, uma limpeza técnica e tal. E depois a gente entra pra descontaminação de carroceria, pra depois ir juntar lá na cabine de polimento. Legal, eu quero ver o Playbar como vai sair daqui, né? É, vamos ver como é que tá. Bom, bora acompanhar, que agora é a galera. Showtime, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, um dos motivos que eu sou muito fã, cara, desse trabalho de detalhamento, é justamente essa limpeza de chassis, cara. Se liguem, cara, na qualidade do trabalho e na diferença que trouxe pro carro, cara. Isso daqui traz um aspecto de novo, cara. Chega aí, olha isso aqui. Eu já vi, eu fiquei cara de cara. Olha esse peito aqui, de aço. Por favor, olha os braços da suspensão aqui, cara. Parece novo, velho. Ficou demais, velho. Meu, olha isso, parece novo, velho. Parece novo. O alumínio fica muito legal, né? Essa lavagem. Impressionante, cara, impressionante. Uma coisa assim, ó. O Lucas é meu amigo, tá? A gente compartilha da mesma paixão, tá ligado? E assim, o que eu gosto do Lucas e da equipe, que todo mundo coloca exatamente esse mesmo amor aqui em todos os carros, cara. Se você vier com o seu carro, em qualquer carro, ele vai sair exatamente com esse mesmo nível de carinho. E uma coisa aqui, acho que a gente é até nerd desse mundo, hein? A gente vai compartilhando novos produtos, tá ligado? Atualizações. Porque, velho, é uma constante evolução, né? Tem muita tecnologia envolvida nos produtos. E tem que ficar ligado. Então, assim, sai muita coisa nova e tem muita coisa boa, tá? Que deve ser, sim, atualizada. Isso junto com a mão de obra qualificada que vem a da galera da SPAC aqui. Então, cara, já de intimão, mais um parabéns pra todo mundo aí. Olha a caixa de rodas, velho. Isso aqui, cara. Ô. Por favor, tá muito, senhor. Isso. Churrapa de disco. É caro comprar um carro esporte? É muito caro comprar um carro esporte, velho. Mas quando você compra um carro esporte, ele vem inteiro esporte, tá ligado? Essa é uma grande diferença. Ô, olha esses amorcedores, cara. Olha como ficou o espelho, velho. Olha isso aqui, cara. Sério, olha esse espelho aqui. Pinça, velho. Dá pra dar uma lambida aqui. Eu não sou o Felipe, o Felipe dá uma lambida. Ô. Tá rolando uma brincadeira na internet que os caras estão passando uma bisnaguinha, né? Mas aqui na espéia quem já encomendou vai vir uma ceabata de um metro e meio, tá? Exatamente. Mas é isso, cara. Olha isso. Vai passar em tudo. Desculpa, cara. Não tem como não gostar de um trabalho desse. Não tem como não apreciar. Chega aí, vamos ver como é que eu paro de trás aqui. Eu vou lá, pô. Meu, olha aí. Ele tá sem a proteçãozinha ainda, né? É, pra você. Vem, vai pra caralhinha. Vai pra picadinha ali embaixo. Olha esse joelho aí. É, 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 é. Ô. Olha isso aqui, meu. Por favor. Olha o braço aqui, cara. Da bandeja. Olha os braços aqui também. Meu, olha a parte de baixo do carro. Olha isso. Isso aqui é a carroceria, cara. Isso aqui é exatamente a cor de zero. Ah, é novo, velho. Parcou novo. Diferencial, meu. Olha aqui as alhetas. Eu não tô, cara, eu não tô exagerando, velho. Olha isso. Ô, não tem um pingo de sujeira, cara. Até o toque do negócio. Impressionante, cara. Eu sou fanzaço, meu. Sério, parabéns. Essa limpeza é muito técnica, né? É lindo, velho. O trabalho é lindo. O resultado é maravilhoso. Olha isso. Isso e depois disso aqui é maravilhoso. Enfim. Meu, tem carinho. Cuida do carro, velho. Traz aqui, mano. Traz aqui que você não vai se arrepender, velho. Você vai sair daqui com aquele seu karma que você vai construindo com o carro. Você dá aquela assadinha aqui, uma assadinha ali, pelo aquele buraco. Você devolve todo o carinho pra ele aqui. Bom, Lucas, próximos passos. Bom, agora a gente vai descer o carro, né? No elevador. Os meninos já vão começar a descontaminação com a Claybar, né? Fazer toda a descontaminação da parte da lavagem com o Claybar. Tirar aquele grossão da pintura. E depois levar ele lá pra parte do polimento. Pra deixar detalhamento automotivo zero. Bora. Ó, querem ver outro trabalho que a gente fez aqui, cara? No meu Subaru, no vermelho, que a gente trouxe aqui, que ficou maravilhoso. E ele também tem uma explicação muito legal em relação a essa parte da Claybar. Clica aqui que vocês vão dar uma olhada nesse vídeo, né? Bom, bora continuar o trabalho que tá lindo demais. Lucas, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora o Marcos tá até começando já. Tô começando a descontaminação de vidros, né? Com o descontaminante ácido. Pode tirar todas aquelas marquinhas de chuva ácida, né? Que fica no vidro. Tá bem feio, evita. Piora a visibilidade durante chuva, à noite, né? Então tá fazendo a descontaminação. E agora o Jairão vai começar com a descontaminação de Claybar, né? Pra mudar a pintura, pra ela descontaminação de Claybarzinha, pra depois ir logo pro colimento. Show! Bora acompanhar? Galera, ai, ai, que besteira que eu fiz. Ok, o que? Ô, por favor, vamos secar essa parte. Eu preciso de um saco plástico, velho. Qualquer saco plástico que a gente fazia, eu preciso mostrar um negócio pra vocês sonoramente dessa vez. Galera, não achamos o plástico, mas, ó, preste atenção no barulho da fricção do meu dedo, ó. Consegui inventar meio áspero, assim, ó. Beleza. Vamos contaminar exatamente esse pedaço, enxuga de novo e a gente faz esse mesmo teste, velho. Assim, agora eu vou explicar logo o toque. No meu dedo, o toque é como se tivesse um pequeno granulado. Não é uma lixa, obviamente, mas um pequeno granulado, velho. Quem já até inserou um carro, sabe como é que é aquele bumbum de neném, assim, a gente vai deixar o bumbum de neném aqui sem usar cera, sem nada, só descontaminando, só puxando a sujeira do permissão, velho. Vamos lá. A própria teixa faz barulho passando, eu perguntei. Vocês conseguem perceber, galera, como vai diminuindo o barulho, como vai passando no mesmo lugar? Bom, galera, vamos tentar. Tomara que dê certo. Porque pra gente aqui é muito perceptível. Não sei se a câmera e o microfone vão conseguir pegar tão bem. A gente fez esse pedaço aqui, certo? Ó. Será que dá pra ver? Dá? Ó, de novo. Ó. Bom, foi o melhor que eu pude fazer, né? Tomara que o pessoal tenha escutado, né? Explica pra galera aí, tá? Assim que eles... Bom, galera, isso aqui é a clay bar que a gente usa pra fazer a descontaminação, né? Que eles usam, porque a gente usa uma outra. A gente usa aquela que é uma massinha que é horrível. Essa aqui se chama Speed Clay, né? A Speed Clay é justamente por conta a facilidade de pegar... Ela tem uma área maior. Não é que nem a outra, quando cai no chão você tem que jogar fora. Então essa aqui é uma clay bar mais eficiente. Legal. E ela tem esse aspecto aqui, né? Que é isso que vai tirar a contaminação do carro, vai entrar e ir agredindo aí toda a parte onde tá contaminada, pra deixar o mais próximo possível de uma superfície descontaminada, pra melhorar na qualidade lá do nosso polimento. Muito louco, né? Muita gente não nem faz esse processo, você vai direto pro polimento. Então você pega... Imagina que aqui tá o verniz, e o verniz é uma coisa um pouquinho mais mole até, e várias dessas impurezas, elas vão pegando e grudando no verniz. Então se eu pudesse pegar um Microsoft ia ter vários relevos, vários picos, assim que se faça sujeiras. Então muita gente não pega a clay bar pra pegar esse negócio de tirar essa sujeira aqui do verniz e vai direto pra etapa de corte, que é a próxima que a gente vai. Então se não corta, você acaba pegando essa sujeira e esfregando ainda mais essa sujeira. Uma hora você vai tirar, mas você vai ter que tirar mais material do verniz pra conseguir eliminar toda essa sujeira. E ficar mais tempo trabalhando também, né? A questão da clay bar é isso, ela te ajuda no resultado final. Ela melhora o resultado final. Não é qualquer um, tá? Não pense que é só pegar uma clay bar e passar no seu carro. Bota um procedimento e tudo mais, tá? Se não você risca o seu carro. Só pra deixar esse disclaimer aí, antes a galera risca o carro inteiro e depois vai botar pro caro. Pega a clay bar, vai fazer o carro inteiro. É, pelo amor de Deus. Não. Bom, bora fazer o carro todo, vai. Fala galera, vocês acompanharam aí a M2 aqui na Spec. Ela passou pela nossa cabine de descontaminação, tá? Onde foi feita toda a descontaminação da pintura, que vocês viram. A descontaminação de chassis, motor. Pra chegar nessa etapa aqui, que é a etapa mais legal. A etapa onde vocês vão ver o brilhão desse preto perolizado da M2 ressurgir das cinzas, tá? Bom, o carro aqui passou pela etapa de mascaramento, como vocês podem ver. Então o carro foi inteiro mascarado pra evitar qualquer tipo de dano pras partes de acabamento do carro, como borrachinhas, frisinhos, então a gente evita tudo isso com a etapa do mascaramento. O Fábio já fez o teste, né, de setup das boinas. Cada carro tem um setup certo pra se corrigir. Por isso que aqui é chamado detalhamento automotivo. A gente faz esse teste anteriormente pra ver qual setup vai trazer mais resultado pra correção dessa pintura aqui, tá bom? O Fábio tá lá atrás fazendo a correção. Vamos lá comigo? Pra vocês acompanharem um pouco dessa parte. O Fábio tá fazendo a correção aí, se expõe aqui, no paracete prazer. Já fez aqui da parte da tampa, ficou bem legal. Ficou bastante risco, bastante holograma. Acredito que nunca passou por um tipo de correção dessa aqui, desse estilo que a gente tá fazendo. Em seguida, depois do polimento técnico, entra a proteção dessa pintura maravilhosa aqui. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco do antes e depois da correção nossa, né? Depois daquele todo o teste de setup que nem eu expliquei pra vocês, tá? Aqui na lateral da M2 não foi feita a correção ainda. Não sei se vocês conseguem reparar aí. Ela tá bem riscadinha, bastante marca de holograma, né? Só que é normal. Pano, lavagens, cuidados não tão corretos com a pintura, tá? Nesse caso aqui, na tampa traseira já foi feita a correção. Vocês conseguem ver um pouco aí do resultado que a gente já tá conseguindo atingir nessa M2, tá? Então, esse é um pouco das etapas que a gente tá fazendo. Aqui na tampa traseira foi feita apenas a etapa de corte, tá? Então é a primeira etapa do polimento técnico. Ainda depois dessa etapa vem refino, lustro e o super lustro, que é onde vai vir aquele brilhão estonteante que a gente vai finalizar com a aplicação da proteção cerâmica. Tá bom? Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, pra vocês entenderem um pouco da diferença aqui de uma parte que não foi corrigida e de uma parte que foi corrigida. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de um processo de detalhamento de pintura e um processo de polimento apenas e só, tá? Qual que é a questão, o X da questão do detalhamento de pintura? É justamente aquilo que eu tava explicando pra vocês sobre o setup de boina, estudar a pintura do carro, saber qual que é o melhor tipo de setup que você vai entrar pra atingir um resultado melhor. Por exemplo, nesse caso aqui. Não é qualquer tipo de lugar que faz esse tipo de serviço, detalhamento automotivo por completo. Por exemplo, o Fabio tá ali com uma politriz nano, tá? Fazendo detalhamento da parte da coluna interna ali da porta, tá? Então, da mesma forma que a gente faz a correção na parte externa do carro, a gente também estica um pouco ali pra dentro, pra quando você abrir a porta não ter aquele degrau que você vê a pintura muito bonita externa e na parte interna, quando você abre a porta, ela tá fosquinha, tá um pouco sem brilho. Então, a gente faz esse trabalho justamente pra atingir o nível de excelência e trazer o maior resultado possível dentro de uma correção técnica de pintura, tá? Pessoal, eu vou mostrar um pouco pra vocês o antes e depois da questão da parte interna da porta do carro, tá? Geralmente, é por aqui que entra a água, né? Quando cai a chuva, tudo. Então, essa borracha, ela evita da água entrar pra dentro da cabine, né? Então, a água quando ela escorre aqui, muitas vezes ela imposta aqui e fica essas marcas aí de chuva aqui. Não sei se vocês conseguem ver, será que o pessoal tá conseguindo ver aí? Acho que sim, né? Então, o que acontece? Aí, essas marcas aqui, por isso que a gente entra naquela questão do detalhamento automotivo que eu tava falando pra vocês. Por isso que a gente vem fazendo detalhamento com a nano híbrida. Porque a gente consegue chegar nesses lugares aqui e tirar o máximo dessas marquinhas aí de chuva ácida e trazer aquele aspecto bem natural da porta aqui, principalmente da parte de entrada aqui do carro, tá bom? Bom, vocês viram lá o outro lado como é que tá? Agora eu vou mostrar pra vocês esse lado aqui depois da correção, que nem vocês acompanharam por aí. E olha aqui um pouco a diferença. Tá vendo que a gente não consegue mais ver aquelas marcas de chuva ácida? Que isso, obviamente, acaba evitando com que o reflexo da pintura venha até os seus olhos. Que é isso que faz com que a pintura fique um pouco opaca, tá? Então, a correção nessa região aqui com a nano híbrida é muito importante pra esse ramo aqui que a gente trabalha, que é o detalhamento automotivo. e é o que a gente tá fazendo nesse M2 aqui e vocês vão ver o resultado dela aí que vai ficar uma beleza. Bom, galera, retornando, beleza? Vocês já viram umas três vezes aqui nesse vídeo, mas não, gente, pra gente são dias distintas. Se cumprimenta toda vez, animal. Animal, 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 animal. Espero que vocês consigam ver isso. Você fez isso aqui também, de novo? Sim. A gente trocou, a gente trocou o PPF Smoke da Stack também. Foi show de bola, né? Eu não sou o maior fã desses negócios, eu sou velho, eu gosto dos negócios mais claros, mas tudo bem, ficou bonito. Tem que chamar o TG. Me chama a atenção do quão nítido tá o negócio, quão transparente tá o negócio. Não adianta, lindo, fabuloso. PPF, né? Ô, nível de trampo, mano, de dificuldade. Porque esse carro, eu tava conversando com o Fábio ali, ele falou, velho, difícil, verniz duro pra caramba, e tinha muito, muito risco. Exatamente. E quando o verniz é duro, você tem que trabalhar bastante na peça, pra ele tentar tirar o risco, da melhor forma possível, sem danificar muito o verniz, né? E daí tem uma hora que aquece a peça, e aí tem que parar de trabalhar, não pode trabalhar mais, senão isso vai danificar mais a peça, vai desviar lá a pintura, enfim. Então, é uma série de técnicas que tem que ser aplicadas aqui pra chegar nesse resultado. E, cara, o Fabião tirou de letra, tirou de letra, você viu, que o Jetta lá que ele fez também, foi o mesmo técnico. O cara é muito bom, tirou de letra, mexeu o carro na esquerda. Não é só uma pessoa, não é só uma pessoa, são várias pessoas que tornam isso aqui uma equipe de fato, um time. bom, cara, também, politriz nano híbrida, politriz nano híbrida, se fosse aquele negócio que você nunca vai conseguir aplicar, desculpa, ferramenta também faz muita diferença. Exatamente. Olha isso, olha isso aqui, sério, olha o brilho aqui, quando você vai conseguir brilhar aqui, tá ligado, sem risco. A gente trabalha com essa nano híbrida, justamente nessas peças pequenas aqui. Esse carro aqui, ele é um carro que já vem com os frisos pintados em Black Piano. Sim. Isso aqui é a pior coisa que existe pra risco. Risca, não, só de você olhar pra ele já risca. Sim. Então a gente corrige tudo direitinho, e muitas das vezes, a gente faz a correção, e em seguida entra com a proteção de PPF. Isso a gente oferece bastante aqui pro pessoal, e o pessoal acaba catando, porque, creio ou não, Black Piano risca pra caramba. a gente já tá falando também de um outro custo, né, que a gente teve um custo, isso, exatamente. Bom, vamos ver como é que o Lucas vai se sair, como é que o nosso xará vai cuidar do carro, se ele merecer, quem sabe, mais pra frente, de um tempo, aqui, irmão, céu é o limite, velho. Exatamente. Céu é o limite. Bom, tá, velho, essa parte vai ser um carro, velho, animal. A lanterna de LED animal também. Trocou também. Ela tava com umas bolas, alguns defeitinhos, tava abrindo, então a gente trocou também, colocamos PPF aí também, pra proteção, o mesmo PPF da dianteira ou da traseira. Tabuloso. Trabalho de fundaria feito? Zerado. Então assim, galera, contem com a SPEC pra fazer pequenos trabalhos de fundaria, cara. O tipo de reparo a gente faz também. Custoso, velho. Delícia, mano. Tão enxergando o carro aqui. Bom, então pequenos reparos, contem aqui também com a SPEC, é isso que eu gosto da solução em um lugar só. Se for fazer uma novação grande... Lógico, a gente trabalha com estética, né? Sim. Então, por exemplo, o pessoal vem aqui, pô, Lucas, eu tenho um riscadinho na porta, eu tenho um martelinho pra fazer, a gente sempre oferece solução. Cara, vem que a gente faz. Legal. E eu tenho a certeza que o serviço vai sair de qualidade. Isso a gente... Eu garanto, velho. O carro nesse nível aqui, com certeza, o carro ficou maravilhoso, com os parceiros da FPO. Tabuloso, mano. Piaço, cara. De mal, né? Mais uma vez, parabéns. Valeu pela parceria. Lucas, tô indo devolver seu carro, mas espero que você goste de muito do resultado. Participe aqui. Bom, galera, já de volta aqui ao nosso templo, aqui na Cartola Internacional da Serra, no cartola na área. E aí, mano, beleza? Não, não acredito. O cara estragou a surpresa, a gente tava fazendo as fotos do carro aqui, de repente o cara aparece aqui, meu, aqui. Falaram, eu vim, eu vim, né? Mas ainda não... Olha, ele falou, não quero que você veja a parte de trás, então eu tô olhando reto. É isso. Nem olhei. É, a parte de trás é assim, o sumo pra sumo ali. E aí, mano, saudades do carro? Saudades. Hã? Como é que foi, velho? Tá bonitinha, vai? Ah, tá maravilhosa. Agora eu vou falar o negócio, agora ele, você vai ver que ele vai ficar enjoado, ele vai dar banho no carro agora. Vai começar, vai começar a dar banho no carro. Vai começar até a cuidar. Mano, sério, ela tá, puta, ela tá linda, velho. Que caranga, mano. Carro lindo. Que carro lindo. Galera, seguinte, a gente vai mostrar todos os detalhes aqui pro Lucas, no próximo vídeo, ele vai dar um rolê aqui nessa pista, aí vocês vão também ter a experiência dele ali. Dentro dessa nova experiência, o Felipe também ainda não viu o carro, não sabe como é que soa, não sabe absolutamente nada. A gente vê isso no próximo vídeo. Bom, queria agradecer a todos os parceiros que participaram, mas calma que tem mais coisa ainda. Pra galera que quiser ver como esse carro chegou lá no Autosuper, e os primeiros upgrades que sofreu, clica aqui, membro os conteúdos exclusivos pra vocês, clica aqui embaixo. Quem não é inscrito, clica na bolinha de fazer parte da família Autosuper, ou Autosuper Store, mais de 5.000 itens do seu carro. Bora, eu.